Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula de hoje eu gostaria de analisar com vocês o sistema nervoso visceral ou também conhecido como sistema neurovegetativo ou sistema nervoso autônomo. Como conhecimentos prévios que são importantes para o que nós vamos ver, a anatomia deste sistema, do sistema nervoso autônomo, o funcionamento de sinapses e também a estrutura da medula espinhal, porque lá se situam neurônios importantes do sistema nervoso autônomo. Organização básica da estrutura do sistema neurovegetativo. Diferente do sistema somático, no sistema nervoso autônomo ou sistema visceral, nós temos dois neurônios eferentes, dois neurônios efetores. No caso do sistema somático, fazendo um breve parênteses, há um neurônio que tem origem, por exemplo, na medula espinhal e ele inerva um determinado músculo que faz os movimentos lá do nosso corpo. No sistema visceral, nós temos dois. Um neurônio cujo corpo celular está no sistema nervoso central, pode ser no tronco encefálico, por exemplo, no encéfalo ou na medula espinhal. Este neurônio emite uma projeção, um axônio, que irá fazer sinapse com um outro neurônio localizado dentro de um gânglio, ou seja, numa estrutura fora do sistema nervoso central. E deste gânglio parte um novo neurônio que irá enervar o órgão efetor. Portanto, nós temos dois neurônios, o neurônio pré-ganglonar e o neurônio pós-ganglonar. Pré-ganglonar é aquele cujo corpo celular está aqui no sistema nervoso central e o pós-ganglonar é aquele cujo neurônio está dentro dos gânglios. O corpo celular está nos gânglios. O sistema nervoso autônomo, ele inerva, é essencialmente um sistema efetor, um sistema eferente, embora existam reflexos que nós vamos analisar em outra oportunidade. Mas ele é, em essência, um sistema efetor que irá enervar os músculos lisos, por exemplo, lá do nosso tubo digestivo, dos vasos sanguíneos. Irá enervar, outra parte desse sistema, irá enervar as glândulas, glândulas de secreção exócrina. Por exemplo, as glândulas salivares, as glândulas lá do nosso tubo digestivo, pâncreas, fígado e assim por diante, secreção exócrina. E também o sistema nervoso autônomo atua sobre o músculo cardíaco, sobre as células musculares lá do nosso coração. Estes são os três principais alvos do sistema nervoso autônomo, ou sistema visceral. Ele é subdividido na sua divisão simpática e parasimpática, como nós vamos analisar agora no próximo slide. Aqui há uma figura que mostra o que eu acabei de falar. No sistema somático, nós temos um neurônio, o corpo celular de um neurônio, lá no sistema nervoso central, que emite um axônio e vai enervar um músculo esquelético, um músculo somático. Já no sistema nervoso visceral, nós temos um neurônio pré-ganglonar, que irá enervar, fazer sinapse com um neurônio pós-ganglonar, que por sua vez irá atuar sobre o órgão efetor. Qualquer um deles, repetindo ali sobre os músculos lisos, as glândulas de secreção exócrina e sobre o músculo cardíaco. Esta é a organização básica do sistema nervoso autônomo. Ele é, ele, sistema nervoso autônomo, apresenta duas divisões, duas grandes divisões. A divisão simpática e a divisão parasimpática. A divisão simpática também é conhecida como tóraco-lombar, enquanto a divisão parasimpática é também conhecida como crânio-sacral, devido à origem do neurônio pré-ganglonar. Ambos têm neurônios pré- e pós-ganglonares. A sinapse entre o neurônio pré-ganglonar e pós-ganglonar, ela tem, esta sinapse, tem como principal neurotransmissor a acetilcolina. Não é o único neurotransmissor, mas é o principal. E na divisão simpática, o principal neurotransmissor do neurônio pós-ganglonar, ou seja, sobre os órgãos efetores aqui, o principal neurotransmissor é a noradrenalina, ou também chamada norepinefrina. Já na divisão parasimpática, que eu daí quero pular aqui para essa parte de baixo, na divisão parasimpática, o principal neurotransmissor entre o neurônio pré-ganglonar e o pós-ganglonar também é a acetilcolina, também é a acetilcolina principal. E o principal neurotransmissor entre o neurônio pós-ganglonar e o órgão efetor, na divisão parasimpática, também é a acetilcolina. Existem outros, mas o principal é a acetilcolina. Há uma outra diferença estrutural importante entre a divisão simpática e a divisão parasimpática, que é o comprimento dos neurônios pré- e pós-ganglonares. No caso da divisão simpática, o neurônio pré-ganglonar em geral é curto e o pós-ganglonar é longo. Na divisão parasimpática, ao contrário, o pré-ganglonar é bastante longo e o pós-ganglonar é relativamente curto. Via de regra, esse gânglo aqui se encontra no próprio órgão o qual esse sistema está enervando. Gostaria também de ressaltar um outro aspecto muito importante do funcionamento do sistema visceral, que é a presença da glândula adrenal ou suprarenal. A glândula suprarenal, como o nome diz, é uma glândula que fica acima dos rins. A glândula adrenal apresenta duas divisões principais. O córtex, que produz os hormônios corticoides, e a medula. A medula da suprarenal produz catecolaminas, produz adrenalina e noradrenalina, que é lançada na circulação sanguínea, nos vasos sanguíneos. A medula da suprarenal, não o córtex, a medula da suprarenal é enervada por um neurônio pré-ganglonar do simpático, que enerva essas células da medula da suprarenal e estimulam essas células a produzir adrenalina e noradrenalina. E esses neurotransmissores são lançados na circulação sanguínea e atuarão em todos os leitos de receptores, em todos os receptores onde existirem receptores para ela, para adrenalina e noradrenalina. De tal forma, como vocês podem imaginar, o efeito da estimulação simpática tende a ser muito mais abrangente no nosso organismo, muito mais difuso mesmo, porque quando lançada na circulação sanguínea, a epinefrina ou a noradrenalina, em geral as duas são lançadas ao mesmo tempo, elas vão atuar sobre todos aqueles receptores nos órgãos efetores, fazendo o efeito que normalmente o simpático faz. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que, diferente do sistema nervoso somático, a organização do sistema visceral ou do sistema nervoso autônomo, envolve dois neurônios efetores, um neurônio pré-ganglonar e um pós-ganglonar. Volto a enfatizar, existem reflexos no sistema nervoso autônomo, ou seja, existem vias aferentes, vias nervosas, aferentes sensoriais que conduzem a informação para dentro do sistema nervoso central. Mas, em essência, o sistema nervoso autônomo é efetor. O sistema nervoso visceral apresenta duas divisões, a simpática e a parasimpática. A acetilcolina é o principal neurotransmissor pré- e também pós-ganglonar do parasimpático, enquanto que a acetilcolina é o principal, não o único, é o principal neurotransmissor pré-ganglonar da divisão simpática, enquanto que a noradrenalina é o principal neurotransmissor do neurônio pós-ganglonar lá sobre o órgão efetor. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.